Na sangue é do campo, onde a sombra é rara Eu busco a esperança que nunca se separa Ainda que a figueira não venha brotar No coração fiel, a alegria vai reinar Me alegrarei no Senhor, em meio a dor Na fé eu danço, celebro o seu amor Me alegrarei no Senhor, sempre a cantar A cada passo firme Ele vai me guiar Quando as lutas chegam e a noite é fria Eu olho pro céu e sinto a companhia Ainda que a figueira não venha florescer Na poça do Pai eu vou renascer Me alegrarei no Senhor, em meio a dor Na fé eu danço, celebro o seu amor Me alegrarei no Senhor, sempre a cantar A cada passo firme Ele vai me guiar Quando as lutas chegam e a noite é fria Eu olho pro céu e sinto a companhia Ainda que a figueira não venha florescer Na poça do Pai eu vou renascer Me alegrarei no Senhor, em meio a dor Na fé eu danço, celebro o seu amor Me alegrarei no Senhor, sempre a cantar A cada passo firme Ele vai me guiar E mesmo nas tribulações eu vou persistir Com gratidão no peito vou prosseguir A alegria do Senhor é minha canção Ele é meu abrigo, minha salvação Me alegrarei no Senhor, sempre a cantar A cada passo firme Ele vai me guiar Então vem meu povo, vamos festejar Mesmo sem a figueira, alegria vai brotar Com Jesus na frente, vamos nos alegrar Em toda situação, Ele é nosso lar Amém 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 Amém